Major Heitor do Comando Especializado de Bombeiros Militar, nesta data 4 de maio de 2024, a operação situada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, executou o salvamento de 431 pessoas que estavam isoladas no interior deste município. A participação desta operação conta com o governo do estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, demais corpos de bombeiros que estão presentes no município e voluntários que trabalharam incansavelmente nesta data para realizar o salvamento dessas pessoas. Nos dias de operação, executamos o salvamento de 781 pessoas que foram localizadas e encaminhadas com segurança para as unidades básicas de saúde ou para os centros de atendimento à população. Para a data de amanhã, 5 de maio de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar continuará as operações junto com as autoridades locais, sendo designado duas equipes com embarcações e moto aquática para atendimento à população no município de Canoas e a continuidade dos trabalhos em Bento Gonçalves com equipes de cães e equipes de salvamento trabalhando nos locais de deslizamentos que acometeram esse município. Gostaríamos de enfatizar que a sinergia entre todos os órgãos envolvidos na operação foi determinante para o sucesso e na quantidade de vítimas salvas até esse momento. Gostaríamos de enfatizar que o sucesso e na quantidade de vítimas salvas até esse momento.